O que é isso? O que é isso? É isso, mano, a câmera vai aqui, mas a câmera lá 3D Camerinha lá, Camino Maras Você está ali no banco? O que é isso? O que é isso? Jani! Você está todo o chinevip Jani! 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 Jani no banco O que é isso? É isso, mano, do Deus! É isso, mano, vamo! Jani! Não vou fazer uma sua mão Jani, você quer frita sua mão Eu estou aqui pro Verde Vamo para o objectivo Certo! Jani O que é isso? O que é isso? É isso, você não irá 500 Você não vai me encarar o Ranger? Pensar o que você vai? 看 os outros! O�한� seja o que? O�ольше do outro! E você fala! E você vai ser vasta perda Qual tem sem dúvida? sei lá no final Dois! E você vai ficar com você O que você mora de uma cara? Asta a sua casa! Apera! 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 tr jeito! Inmanus! Boa ess 10, car por uma cantora! Nem que agora elas violentam! O cara que você achar, eu não vou ver, não vou ver. Você vai se ver, não vai ver um gajador. Você vai ver o gajador. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Você vai se sentir muito buraco. Eu não vou ver. A cara que você vai ver, tem que ver, tem que ver, tem que ver, o amigo é não. Eu não vou ver, não vou ver. Pora três oh路as! Pora três oh路as! Eu vou cruciar... Esta é uma coça! Quanto é as roupas? Essa pessoa vaienter! Não é para pôr eles aqui Você vai embora! Faz muito, moleque! Fica, desculpa! Temzer, desculpa! 2 oh três, né? bom, tudo mais duro aqui não três o meu bedo que sou meu é tão pequeno não, senão se afrontou aqui o rev 말씀드�iu, e as pessoas fugidas depois está minha organização não assim é. não é porque tem ninguém ardor de lá. é. você fixa prova que para mim mas bem. o menino vamos lá a linda heu não não ele 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 Vão virar todas as ruas. Sorry. Um cara de quando passa... Eu não sabia que isso... mesmo que ele fosse um cara, mas. Mãe... Ele, ele, ele! Ele, ele, ele! Ele, ele, ele! Ele! Ele, 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 ele. Ele, ele, ele... Ele, ele. Ele, 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 ele... E aí, gente, preguiou pouco. É um velho, André? Que é isso? Agora ela te alivinha. Olha como o sol. Vamos lá. Vamos nós, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nesse daqui com o outro. O pai me disse a onça, eu não peguei. O que você vai procuro? O que vai procuro? O que vai procuro? Isso não vai procuro ver. Veja aquela coisa que ela veio. Você vai procurar a helmet. Você vai dar uma grande grande coisa, senhora! Você tá grato? Se você está com esse processo de acrópole, então não se�rasa de ver com o seu pai. Você vai estar com o seu pai? , seu pai! Por que esse é o meu pai? Ficou? Estou, sim! Deixa eu facilitar o seu pai. Você vai ficar com o pai. ita! Você vai ficar com o pai! Não! Não pode fazer o pai. Não! Não! Você vai ficar com o pai! Não vai ficar com eles! Eu não vou fazer isso. Eu vou falar isso. Eu tô com medo, não é? Não! Nem tá, não! Então! Fique em hospital. É confuso... Já não escutam o problema. A colar de uma alfa! Não! O que deem que foi? Uma das alfabetos aqui não morrendo. Vem, velho. É, eu vou difícil. Acalde-se com uma espiritualidade. Vocês viram a ligar para as pessoas que não podem ver. Não dá para com nada. Eu nunca me mando! Estava assim, e entrar no ucchul! Depois do meu peado... e deludores, já vou te dar um prazer! Porque eu disse que os saibam que não há de merguerem a merguer! Vai, vai lá, viste no puro! Eu colega aqui para não ter merguer, eu vou te dar uma merguer! Maravilhoso, meu irmão... Até não, eles já falam. Meu Deus e meus inimigos, isso eu tenho várias! Por favor, meus irmãos! o buchoso Rocha pra lá se ele não é outro é o bucho é o bucho é o bucho esse era o bucho o bucho é 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 o bucho Estou com uma riqueza Quem é a chavar e a pôr a ribelada? A tira a chavara ou a kevinha. A se chavara não está na tomara? Que lhe está no chavar? Sim, mertinho! Está tudo bem lá A minha filha se afeta. A cair numa filha, ele está lá. Não está bem. Está tudo bem, mas pão é o banco pela milha. Sim, mas aqui no banco pra se bairar Kê é o banco? Sim, mas aqui no banco E aqui no banco não está bocado E não tem que ver Esticando Ai você é ela Ai um aqui Agora é uma coisa que está fazendo Olha, como você já vai Vai virar para o outro Olha olha Olha, olha Olha como você chega Olha, olha Olha, olha Olha, olha o local o domingo o domingo eu vi a a a a a a